Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mestre Charuto. Nós estamos aqui numa semana de uma onda de frio muito grande. Então vocês estão vendo, não sei se dá para notar na câmera, eu estou falando, está até saindo fumaça aqui da minha boca. Então, qualquer problema com isqueiro, com a queima do charuto, não é nenhum problema técnico do que tiver em questão, mas sim uma consequência do frio. Mas eu estou bem agasalhado e vamos lá, vamos fazer o vídeo. O charuto que eu escolhi para o nosso vídeo de hoje é um charuto que tem uma história bem peculiar. Ah, eu não sei se há algum outro com uma história tão... com as características desse blend aqui. Ele é o Alec & Bradley Gatekeeper em Toro. Ele é um charuto fabricado na República Dominicana, que foi lançado em 2019. Ele tem 6,5 inches de comprimento e o ring gauge de 52. É um touro um pouquinho, na verdade, ele não tem 6,5, ele tem exatamente 6 inches. Então ele é um touro no seu formato mais tradicional. Seria o 6 por 50 e o 6 por 52. No caso, esse é o 52. Ele tem um wrapper equatoriano de semente abano, o binder da Nicarágua e filler da República Dominicana e da Nicarágua. A primeira coisa dele que chama muito a atenção, eu sempre digo isso, que chama a atenção, mas esse chama mesmo, de fato, é a Benda. A Benda tem uma figura, eu diria que é uma figura romana, que me passa um gladiador, um lutador, alguma coisa assim. É uma mão dourada segurando a cabeça decapitada desse guerreiro, desse gladiador romano, na minha suposição. Num fundo preto, é muito bonito, ela é muito atraente. É uma Benda que, certamente, quando alguém vê na tabacaria, se interessa em ver o charuto. O nome do lado, tudo. Ele tem duas Bendas, na verdade. Nós vamos ver como que é a de baixo. A primeira Benda é essa Benda, com o desenho. E a parte de baixo, vocês estão vendo nas fotos aí, tem a Benda da parte de baixo, tem o nome do Benda, o Gatekeeper. A outra também tem, mas o Gatekeeper mais preeminente, mais visível, é da Benda de baixo. E ele é um charuto sólido, um charuto... É, tem um pouco de flexibilidade, mas parece bastante... Com bastante fumo, bem denso. O cheiro... Um cheiro de esterco, mas realmente um cheiro forte de esterco, muito agradável, com pimenta. É, tem um cheiro de pimenta também. Então vamos lá, vamos cortá-lo. E hoje eu vou fazer um corte, um vicato, corte em V, apenas o que eu peguei primeiro esse cortador lá, na gaveta do Wynogel. Fez uma sujeira danada. Hum, fluxo ótimo. Mas tem um sabor de chocolate. Assim, como se fosse uma barra de chocolate mesmo. Esse tem um sabor muito forte. Impressionante. Muito bom. Hum, vamos ver. Se além de história, né, de uma... Uma trajetória... Uma... Uma maneira que esse charuto nasceu, isso é bem peculiar. Vamos ver se ele tem muito sabor também. Bom, eu vou, enquanto eu assendo, pedir a todo mundo que assiste o canal e ainda não assinou, que, por favor, assine o canal por aquelas razões que eu já mencionei em alguns vídeos, que assinando o canal, você torna o canal, ajuda a tornar o canal mais relevante junto ao YouTube e, consequentemente, ele vai ser oferecido para mais pessoas que se interessam por o tema que você se interessa também. Que é, eu me interesso, né? É mais uma forma de compartilhar informação. Então, assine e compartilhe também na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram. Também ajuda a levar a ideia do canal, o conteúdo para mais pessoas que, porventura, ainda não conheçam e gostem de charuto também. Bom sabor de chocolate, eu ainda não senti. Mas eu estou sentindo agora, eu vou chamar de especiaria, eu não vou chamar de pimenta, porque está dando só aquelas pontadas na língua e agora um sabor de terra. Começando o finish aqui, com sabor de terra bem evidente. E a primeira sensação que eu tive foi mesmo a especiaria na língua, com um sabor que eu não sei dizer, eu falei que não é chocolate, mas não sei dizer o que era, e a terra vindo agora. Um fluxo super fácil, e é uma fumaça pesada, não é uma fumaça leve. A especiaria é bem intensa agora, não queima como pimenta, mas tem aquela agressividade da especiaria. E só terra, sabor de terra no finish. Esse charuto aqui, eu disse que era um charuto dominicano, ele é fabricado na fábrica La Alianza S.A., que é uma fábrica propriedade do Ernesto Pérez Carrillo. Nós vamos falar algumas vezes desse Ernesto durante esse vídeo. E ele é um cara super importante na indústria, e ele tem presença em várias, vários blends, em várias outras empresas, que ele é um blender também para outras marcas. e ele é o... na fábrica dele foi fabricado essa linha do Gatekeeper, da Alec & Bradley. Ele está um charuto de médio para full body, com sabores bem fortes. Esse sabor de terra, ele está agora com o sabor de madeira, que acho que é a madeira que está vindo junto com a especiaria no draw. Mas é uma madeira molhada, é uma madeira diferente. Não é aquela madeira viva do cedro, nem aquela madeira do carvalho, do whisky, que tem uma característica diferente. Essa não, é uma madeira mais pesada ainda do que o carvalho, mas não tem aquela lembrança do carvalho. Ela é só pesada, é aquele gosto de madeira mesmo. Mas vamos lá, vamos queimar ele um pouco mais, deixar ele desenvolver um pouco, para a gente ver o que ele tem para nos oferecer. Um fluxo impecável. E eu estou fumando ele há o quê? Uns 10 minutos, acho que até menos do que isso. Vocês podem ver na foto aí a cinza, muito bonita, sólida, com aquelas ondas, né? São muito legais de ver e significam qualidade de fabricação do charuto. E com uma queima também impecável. Eu voltei antes de 10 minutos, porque os sabores dele realmente ficaram, parece que se firmaram agora. Ele é praticamente um full body, sem nicotina nenhuma, com aquela mesma fumaça pesada que eu disse no início. E no draw está acontecendo o seguinte, ele tem aquela presença muito forte da especiaria, a hora que eu solto a fumaça no draw, é como se eu sentisse a especiaria tomando conta da minha boca, tanto na parte interna da boca, como na língua. Seguida daquela madeira que eu acho que eu achei uma definição para ela, que é oleosa. Ela vai, o sabor fica, é um sabor que fica impregnando mesmo, é um sabor que se expande dentro do palato. E o finish dele continua terra com um pouco daquela especiaria também, que eu já senti em alguns, em outros não. Agora, por exemplo, eu não estou sentindo nenhuma especiaria, mas estou sentindo a terra. Então, é um charuto que está com uma complexidade muito grande e num body muito alto. Um belíssimo começo para um charuto. Deixa eu dar até mais uma puxada aqui para ver se o que eu falei vai se repetir mesmo. E o retro rail, que eu não falei. O retro rail talvez incremente um pouco mais a terra do finish, mas nada que modifique. É bem aquilo mesmo. Menos especiaria ainda no finish agora. Mas a madeira, a oleosidade, tudo está muito, muito, muito legal. E em termos de doce, ele não é amargo de jeito nenhum, não tem nada amargo nele, mas também não é doce. É bem neutro nesse termo aí, de amargor ou doçura. É igual. Bom, quando eu falei o nome do blend no início, e depois, acho que logo depois que eu acendi eu repeti, eu frisei and. Alec and Bradley. Esqueci o nome. Alec and Bradley. Esse ad foi frisado, porque são duas empresas diferentes. Uma é a Alec Bradley, e outra é a Alec and Bradley, que é a fabricante desse charuto aqui. A Alec Bradley, original, ela foi fundada por um sujeito chamado Alan Rubin, e esse cara tem dois filhos. Um se chama Alec, e o outro se chama Bradley. Por causa desses rapazes que ele deu o nome à sua empresa de charutos. Só que esses dois rapazes já são homens hoje, e criaram a sua própria empresa, chamada Alec and Bradley. Está umbilicalmente ligada à empresa do pai. Ambos trabalharam durante anos na empresa do pai. Eles cuidavam mais da parte de marketing e de vendas. Eles estavam envolvidos com isso. O mais velho parece que estava envolvido com marketing, e o mais novo envolvido com as vendas. O mais velho parece que estava envolvido com as vendas. É, sabores... É, bem... Fazer uma coisa mais... Mentolada, agora. No início do... Do... Do finish. Mas nada que chame muita atenção. Mais madeira do que terra no finish também. Deu uma mudada no finish. Bom, mas o que acontece é o seguinte. Em 2018, há três anos atrás, eu vi duas versões já. Que o pai pediu para eles se lançarem e fazerem a sua própria empresa, seus próprios blends, e já ouvi versões contrárias, dizendo que eles que pediram o suporte do pai para poderem lançar um voo solo. O que interessa é que, hoje em dia, a gente tem essas duas empresas com nomes praticamente idênticos e que eu trabalho um pouco com essa coisa de dar nome à empresa, de marcas e tudo mais. Para mim, eu acho isso meio complicado em termos comerciais, em termos de criar público e criar o branding, né? A identidade das empresas. Mas, para eles, funciona desse jeito. E há três anos, eles vêm aí fazendo charutos dentro das duas empresas. A distribuição, as fábricas e tudo mais, a Alec & Bradley usa a estrutura toda da Alec Bradley. Bom, vocês podem ver, eu estou dando um retoque aqui porque realmente ele queimou bem torto, mas o que eu disse no início, eu não vou colocar a culpa no charuto e sim na temperatura que eu estou fumando. É um fluxo muito fácil, muito agradável de fumar. E eu estou aqui, não no meio, mas já entrei no segundo terço, é um touro, então é um charuto um pouco maior, e com sabores, uma pequena modificada, mas eu quero, antes de falar dos sabores, eu quero falar um pouco mais do início da trajetória dos irmãos Alec e Bradley. Em 2018, eles já, prontos para desenvolverem os seus próprios blenders, eles passaram a frequentar uma das fábricas que serve a Alec Bradley. É uma fábrica hondurenha chamada Raíces Cubanas. E lá eles tiveram um treinamento, cursos, se envolveram diretamente no processo de criação de um charuto, trabalhando com os blenders dessa fábrica. E um dos irmãos, eu não sei qual, ele disse que ele se encantou, ele percebeu como que é complexo esse processo de se criar um blender. E como que os blenders da empresa, da Raíces Cubanas, da fábrica, no caso, eles usavam de toda a experiência, de todo o conhecimento deles, para escolher os fumos, para testar os fumos, para se preocupar com a fermentação, aumentar, prolongar a fermentação, descobrir que já estava no momento certo, a combinação desses fumos para atingir um determinado resultado. Porque eles participaram, na verdade, do dia a dia da empresa. Eles não estavam ali só fazendo o blend deles, o que seria o primeiro charuto deles. Eles estavam ali vendo o processo, se inteirando de todo o processo, de toda a mecânica de criação de blenders, de blends em geral. E isso chamou muita atenção deles como que a experiência, a sabedoria que esses blenders desenvolvem durante o tempo, como que eles aplicam isso para atingir os objetivos. Que era um processo que se pensava em criar um charuto com esse perfil e se fazia uma engenharia reversa para quais seriam os fumos, as combinações, as proporções e tudo mais, para atingir aquele objetivo inicial. Essa é uma forma de se criar charutos. A outra é criar com os fumos que você tem. É um outro tipo de engenharia que se faz na criação de blends. E nessa trajetória toda, isso chamou muita atenção dos dois por essa complexidade que eles, trabalhando só na parte de vendas e de marketing, não tinham o dia a dia disso, apesar de terem praticamente nascidos dentro da indústria de charutos que o Alec Bradley tem mais de 20 anos no mercado. E os dois tem 20 e alguma coisa anos de idade. E o primeiro blend que eles desenvolveram deles já, que é o blend de lançamento da Alec Anne Bradley, se chama a Blind Fae, quer dizer, fé cega. foi criado lá na Raízes Cubanas com a assessoria, a supervisão dos blenders da empresa, mas os dois que tomaram as decisões finais que tiveram a determinar qual que seria o perfil de sabor desse blend, Blind Fae, quer dizer, fé cega. E o nome veio das discussões deles, do temor, na verdade, que os irmãos tinham de que as pessoas simplesmente não se interessassem por um charuto feito pelos filhos de um cara que tem uma empresa de charutos. Seria ali uma coisa que pudesse não soar interessante para a possível audiência deles, dos possíveis compradores dos charutos da Alec Anne Bradley. E nessa conversa um dos irmãos disse ao pessoal para fumar o nosso charuto que provavelmente esse pessoal vai ser o que já consome os charutos do nosso pai, eles vão ter que ter muita fé na gente, vão ter que ter um Blind Faith. nos nossos charutos uma fé cega. E aí o outro irmão falou, pronto, tá aí, o nome do nosso primeiro blend vai ser esse, Blind Faith. E dito e feito, o charuto se chama Blind Faith e foi lançado em 2018, por aí ele chegou no mercado, eu nunca fumei, não sei dizer se ele é um charuto legal ou não, mas é o charuto de lançamento da Alec Anne Bradley, quando os dois irmãos se colocaram no mercado. já a Alec Bradley, a empresa do pai, ela se, ela chega de fato no mercado, tá? Ela começa a ser vista no mercado no ano 2000, exatamente no ano 2000, com o lançamento de um charuto chamado Occidental Reserve. É um charuto que foi desenvolvido com o auxílio do Hank Kellner, que é o... a cabeça principal da David. O Hank participou junto com Alan Rubin na preparação desse blend chamado Occidental e ele é um blend que, esse eu já fumei, ele é bem, segue bem a linha dos charutos David. É um charuto mild, de boa qualidade, não chega a ter a qualidade dos David, mas é um charuto que chamou a atenção do mercado na época, em 2000, e colocou a marca Alec Bradley no mercado de fato. Um charuto suave, um charuto, vamos dizer, um suave médio, alguma coisa assim, sem grandes transições, sem grandes atrações, nada disso, mas um belo charuto. O segundo charuto lançado pela Alec Bradley, pelo Alan Rubin, foi um charuto triangular. É um charuto aí já com um apelo de marketing muito grande. Ele chamava Trilogy, quer dizer, trilogia. Foi lançado no ano de, deve ter sido 2002, 2003, por aí. E ele foi um charuto, chamou a atenção e tudo mais, reforçou a presença da Alec Bradley no mercado, mas ele foi seguido, dois, três anos depois, em 2005, pelo primeiro charuto da linha Temples. e aí sim, a Alec Bradley ganhou o mercado, ela se impôs como uma marca de respeito, porque o charuto Temples é um charuto de muito mais, gerou, criou muito mais interesse no mercado. As pessoas, definitivamente, os fumantes passaram a se interessar por aquela marca e consumiram muito Temples. Era o Temples, eu acho que chama Natural, na época se chamava Temples, depois foram criando outras variações e esse original se chamou Natural. Eu já fiz um review dele num par com uma bebida que se não me falha a memória foi o chá ou foi o vinho do Porto, eu não sei, eu vou colocar o card aqui, desculpa não estar lembrado, o card do lado de cá, vocês podem dar uma olhada no review desse par. E ele foi a grande diferença dessa linha Temples para o Occidental, nessa época era só um, não era linha Temples, era só um blend, é que ali o Alec Rubin descobriu o que um bode mais alto pode trazer para os sabores de um charuto. Ele é um charuto já médio, médio, full e com fumos diferentes, uma riqueza maior no blend, com fumos com muito mais sabor, mais oleosidade, uma presença muito maior do que os fumos usados no primeiro que foi o Occidental Reserve, feito ali sobre a batuta do Kellner da David. Agora eu vou colocar aqui o card para um review que eu fiz do Temples Nicaragua, que já é uma segunda versão, é um blend dentro da linha Temples. Esse, durante um bom tempo, foi um dos meus charutos preferidos, até hoje eu fumo ele de vez em quando, não fumo tanto como eu fumava antes, mas esse realmente, no meu gosto pessoal, é o melhor charuto dessa linha Temples. E ele também é um charuto que segue bem a linha do Temples Natural, que surgiu com o bode mais alto e com bastante qualidade, com bastante profundidade de sabores e camadas e tudo mais. É bem interessante. Agora vamos falar um pouquinho do sabor desse aqui. Ele está quase apagando, deixa eu reacendê-lo aqui para ter um droga. Até o isqueiro está falhando um pouco de tão frio que está. Mas o que está acontecendo é o seguinte, os sabores agora, já agora no meio do segundo terço, sem dúvida nenhuma, A agressividade diminuiu bastante. Aquele sabor de... Aquele spice que tomava conta, a especiaria, ela diminuiu consideravelmente. O bode continua ainda de médio para full, mas o draw agora ele tem aquela madeira bem oleosa ainda, junto com um pouco de spice ainda, é presente a spice, mas é menor. E essa madeira oleosa, ela tem também um pouco de... um pouco salgada, não dá para dizer ainda que é aquele sabor de carne, de tostado, de carne, mas ela tem um sabor ali carnoso, salgado, vindo junto com a madeira oleosa e o spice. Tudo bem pesado, tudo bem firme, bem notável e o finish vem também com essa mesma madeira oleosa, mas no final ele vem com um pouco de terra e nada, não tem doçura nenhuma, nenhuma doçura de frutas secas, de melado e muito menos daquela do caramelo, que é uma doçura mais leve que normalmente a gente encontra em charutos suaves. Então a complexidade dele está sendo bem grande, bem... e o bode bem intenso, sem strength nenhum e a fumaça deixou de ser tão agressiva. Já está uma fumaça mais convidativa, mais fácil de ser consumida. Bom, eu quero agora tirar a band com vocês. Eu tive que dar mais um retoque nele, mas nada muito sério. E vamos lá, vamos tirar aqui. Eu acho que eu vou tirar só a primeira band. Vamos ver se ela sai legal. eu acredito que sim, porque a aparência desse charuto é uma aparência muito bacana e eu acho que eles cuidaram da band também. Vamos ver se ela sai sem problema. Deixa eu virar assim para a câmera. ok, sem problema nenhum. E aqui ficou a segunda band que tem apenas o nome escrito aqui, Gatekeeper, nada além disso. E a primeira band é realmente muito bonita com esses detalhes dourados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, depois que eu tirar a segunda, na próxima vez que eu voltar, eu tiro uma foto das duas bands lado a lado. Vou deixar separado aqui. Bom, uma outra coisa que vem acontecendo há alguns anos e já aconteceu há anos atrás e provavelmente vai acontecer daqui a alguns anos também, são as novas gerações entrando. Por exemplo, o Padron. Tinha o Orlando Padron que foi o fundador, hoje em dia ele já faleceu, hoje em dia são os filhos dele, um dos filhos está à frente, o outro também está na empresa, mas tem um que é o que toma conta mesmo, a cabeça da empresa. O Fuentes é a mesma coisa, já aconteceu, está acontecendo de novo, na Padron também é uma coisa comum, na Quesada acontece, também está havendo esse processo de entrada das novas gerações. No Fuentes foi primeiro o Carlos, o Carlitos que atualmente é a pessoa, o cabeça da história, a filha dele também já está fazendo promoções, já aparece em várias eventos e tudo mais representando a empresa e isso ter acontecido com o Alec Bradley e o Alan Rubin, os filhos dele, o Alec e o Bradley entrarem, é natural, é um processo que acontece bastante na indústria de charuto. E após o lançamento do Blind Fate, que foi o primeiro blend do Alec Bradley, eles lançaram esse Gatekeeper no ano seguinte, aí com a, com o auxílio, a supervisão do Ernesto Paris Carrillo, que eu mencionei logo no início do charuto, no início do vídeo desse charuto aqui. O Ernesto Paris Carrillo foi o que, ele é o proprietário da fábrica La Aliança na República Dominicana e foi o que os guiou para atingir esse blend aqui e a gente reconhece aqui esse peso, esse sabor que fica marcado mesmo, toda essa, a capacidade da gente determinar os sabores e a intensidade dos sabores é uma característica dos charutos do Ernesto Paris Carrillo. Ele é um cara que está, ele se equipara ao My Father, o blender, o Garcia da My Father, que é, são um dos, são os dois, são um dos caras mais presentes, mais importantes no mercado de charutos não-cubano hoje em dia. e o Ernesto Paris Carrillo vem acumulando alguns prêmios, alguns grandes feitos na indústria de charutos, nós vamos falar disso daqui a pouquinho também. Após fazer esse gatekeeper, os dois irmãos, Alec e Bradley, lançaram o terceiro blend, isso aconteceu no ano de 2020, um ano passado, sem supervisão nenhuma, aí já é um blend em que eles tomaram conta sozinhos de todo o processo. Esse charuto, o terceiro charuto tem um nome complicado, um nome que se remete à cultura japonesa e ele é chamado de Kintsugi. É um charuto também que eu nunca fumei e é um charuto que está no mercado, é um charuto que teve uma boa recepção, um charuto bem aceito, bem a... 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 dizem, o que eu já vi, que eu já li reviews, já vi gente fumando e tudo em tabacaria, charuto muito bom. Não sei dizer, quem sabe a gente faz um review dele aí mais pra frente. O legal é saber que eles estão fazendo agora os charutos sem a supervisão de um outro blender mais... a... a... responsável pela... pela... pelo blend, na verdade. Vamos tirar a segunda band que já está chegando bem próximo da... opa, não é essa a lâmina. também acredito que nós não vamos ter nenhum problema nela, está bem solta inclusive, ela não está grudada no wrapper com certeza, espero que ela não rasgue. Ok, é uma longa... uma longa área colada, mas sem problema nenhum, o wrapper intacto, é uma band bem mais simples, mas não deixa de ser uma... vocês podem ver nas fotos aí, na foto, as duas lado a lado, não deixa de ser uma band muito elegante e ter duas bands assim é uma... uma... uma preocupação, né, do fabricante em ter um produto de qualidade e oferecer alguma coisa legal para a gente que vai consumir o charuto deles. Opa, nossa senhora! Nenhum problema, acho que não rachou o wrapper, não. a especiaria praticamente desapareceu agora, ele está um charuto bem mais cremoso, mais oleoso, não é sabor de creme, não, estou falando da fumaça, da aceitação da fumaça pelo nosso paladar. Então, bem agradável com aquela madeira oleosa e quase sem especiaria nenhuma e o finish está mais... não curto, mas menos intenso aquela terra, está tudo ficando... tendendo mais agora para um lado de couro, uma coisa mais suave, mais macia ao paladar. Ele deixou de ter aquela agressividade, mas continua ainda num body alto, sem strength e cada vez mais harmonioso entre si, mais em equilíbrio. Acho que ele está atingindo um equilíbrio mais legal do que ele tinha antes. Muito... charuto muito legal, muito interessante a fumada dele. Bom, seguinte, em 2011, a Alec Bradley, a empresa do Pai, com o Blend prensado, conseguiu ser o charuto do ano na lista dos top 25 da Cigarra Aficcionada, aquela publicação que era uma revista, hoje em dia é online também, que é um prêmio mais cobiçado pela indústria, o prêmio que mais traz visibilidade para um charuto é ser o número 1 da Cigarra Aficcionada. E eu quero entrar um pouco nesse assunto agora, das listas, porque agora já passou um pouco a efervescência da lista que saiu duas semanas atrás, por aí, e falar um pouco o que eu acho dessas listas. Elas têm uma grande utilidade de promoção, de despertar a curiosidade do fumante e elas são muito contestadas, ou elas são muito avaliadas, elas avaliam os charutos e são avaliadas pelas pessoas. São listas que, na verdade, elas indicam bons charutos, eu acho que são listas que a gente não deve tomar como uma bíblia. Aquela história de, ah, eu já fumei 5, já fumei o número 2, já fumei todos, já fumei o 4 e o 8, eu acho isso, assim, meio sem sentido, acho que isso não é uma grande forma da gente pensar a respeito das listas ou seguir as listas. Eu acho que o mais legal é a gente ver a lista como uma indicação do que é bom, do que foi feito naquele determinado ano que talvez valha a pena experimentar ou não, mas pra gente ter um guia, nada além disso, tá certo? E uma coisa que me chama a atenção, um aspecto dessas listas que acende aí uma luz, pelo menos amarela pra mim, é o seguinte, é que a gente vê sempre um charuto de cada marca nessas listas. Não há uma, há uma grande preocupação de abranger o maior número de marcas, de fábricas, de empresas. E isso pode parecer pra alguém mais desavisado que o charuto é um blend, é uma coisa que nasce isolada do ambiente aonde ele nasce. E eu acho que não é bem assim. O charuto, um blender, ele é fruto de um processo que um blender ou uma fábrica ou uma empresa vem desenvolvendo por um período de tempo. Você não simplesmente faz um charuto que é o número 1, o número 2, o número 3 e todos os outros charutos da sua fábrica são charutos que não mereceriam estar ali nessa lista ou naquela lista, não interessa. São várias listas que seguem mais ou menos esse conceito aí de um charuto de cada empresa. Eu acho que um charuto pra chegar a ser cogitado como um dos melhores charutos do ano, ele certamente traz com ele toda aquela sabedoria, experiência, o processo, o conhecimento da empresa. Tanto na fabricação como às vezes no plantio, na fermentação, na preparação dos fumos e principalmente na atuação do blender. na criação dos charutos. O blender não cria um charuto apenas, ele cria uma linha, ele cria todos os charutos da fábrica, todos os charutos de uma marca. Então, todos os charutos vêm mais ou menos na mesma onda daquele charuto que foi eleito o melhor do ano ou figura entre os melhores do ano. E a gente encontra avaliações do tipo os melhores do ano ou os bons charutos do ano que levam esse conceito que eu estou falando aqui de onde que esse charuto veio em consideração. Então, na verdade, tem listas que apresentam quatro, três, dois charutos da mesma fábrica, do mesmo blender porque são charutos que trazem toda aquela coisa boa que a fábrica tem. Então, são charutos e são escolhas que representam muito mais o que é bom realmente. Elas representam uma ideia, elas representam que aquela fábrica está desenvolvendo um bom trabalho porque ela teve a sorte de comprar belos fumos ou porque ela plantou muito bem, choveu muito, choveu pouco nos fumos que ela usa. Então, eu acho que existe grupos de charutos que foram muito bem feitos por um ano, dois anos, três anos ou sempre são bem feitos, não interessa. E tem empresas menores que entram num ano com uma bela safra, com belos blends, com belas marcas. E essas listas mais famosas, tipo a que eu mencionei primeiro e mais umas três ou quatro que são bem voltadas para a ideia de agradar a várias fábricas ao mesmo tempo, elas não representam a verdadeira realidade, não representam o que realmente está acontecendo nas fábricas. Quais são as fábricas que estão desenvolvendo um bom trabalho? Um trabalho de alta qualidade que certamente vai desovar em vários charutos bons. E tem listas que vão mais por aí, elas vão pela qualidade de quem faz o charuto, pela qualidade de todos esses elementos que fazem um bom charuto. E aí, invariavelmente, você tem mais de um charuto bom. E tem também uma outra linha de listas que eu acho muito interessante também, aí do ponto de vista de dados, que é essas listas, elas colectam todas as outras listas e cruzam as informações. E aí, você acaba tendo, pode ser influido sofrendo aí a influência das opções das listas que foram coletadas, mas a gente tem uma outra lista que mostra, pelo menos, um cenário mais amplo e não só um cenário que tem, que talvez tenha a intenção de agradar os fabricantes ou de distribuir de uma maneira mais igual a importância entre as marcas. E eu acredito que isso não seja a melhor maneira de se eleger o que é bom ou de se indicar o que é bom, o que é melhor e o que não é tão bom assim. Ter uma lista que avalie a produção de uma fábrica, a produção de um blender vai representar e vai dar para a gente a opção de escolher melhor, de encontrar o que a gente gosta com mais facilidade, uma coisa mais sólida que vai levar adiante um pouco essa ideia de promover o que é bom e não promover só o que é interessantemente bom para as listas e para as empresas. são abordagens diferentes das listas dos melhores do ano. E o Alec Bradley teve em 2011 essa felicidade de ser escolhido o charuto do ano pela Cigara Ficcionário e isso também ajudou a impulsionar ainda mais. E um outro tipo de lista também muito bacana que eu vi aqui recentemente foi, eu percebi, quase que umas listas meias alternativas. Está quase apagando de novo, deixa eu retocar aqui enquanto eu falo sobre essa lista, que foi uma lista das melhores embalagens do ano. Não representa a qualidade da fumada nem nada disso, não, mas traz um outro viés aí para essas benditas listas. e a Alec Bradley está presente a fábrica original, acho que ela ficou em décimo lugar, eu não me lembro bem a posição, com um blend muito bom que eles têm que chama Fine and Rare, é a... o blend mais importante, o blend Reserve da Alec Bradley, que é uma, como se fosse uma caixa, um cubo com duas ou três gavetas e a tampa levanta, vem os charutos ali dentro, uma embalagem muito bonita e que ganhou, o número um foi uma da Coíba, a Coíba na versão não cubana, que é só, parece uma grande caixa, um pequeno rúmido, você levanta a tampa e os charutos vêm dispostos numa plataforma que é um arco, então eles vêm colocados assim, fazendo uma curva, uma embalagem muito legal. Então tem outras abordagens, muito mais interessantes, muito mais ricas e eu acho muito mais inteligentes até, por parte de quem faz essas listas do que essas listas do número um, do número dois, e esse é melhor do que aquele e tal, eu acho essa lista meio furada para ser bem sincero, para ir em português mais claro. E essas outras listas são listas que trazem muito mais interesse para quem vai lê-las, para quem vai consultá-las. É uma opinião minha só, nada contra a lista do cigarro aficionado, não deixa de ser uma bela indicação. E eu quero no próximo box contar para vocês que eu também entro na lista do cigarro aficionado, também me deixo a ser influenciado por ela, contar uma passagem que aconteceu comigo há três ou quatro dias atrás. O que aconteceu comigo foi o seguinte, já tem aí alguns meses que eu estou atrás de um determinado blend para fazer um review. Eu não vou falar qual que é para não quebrar a surpresa, claro. E aí eu fui numa tabacaria, aqui mais ou menos perto, eu não vou muito, perguntei sobre o charuto, não tinha, e um vendedor me indicou, falou, olha, uma tabacaria, tal lugar assim, assim, eu acho que tem. Essa tabacaria que ele me indicou fica longe, eu não vou lá sempre, tudo bem, mas eu tive que visitar um cliente lá perto, aproveitei a oportunidade, fui lá, perguntei para o vendedor se tinha, falou, não, não tem, acabou, a gente até tinha, não vai chegar e tudo. Aí eu falei, então tá, vou dar uma olhada, é uma tabacaria, não tem lounge para fumar, não tem nada disso, não, mas ela é bem, tem uma variedade muito legal. Fui andando pela tabacaria e sem alarde nenhum, entre todos os outros charutos da tabacaria, tinha lá uma caixa de um charuto do Ernesto Pérez Carrillo, o Pledge, que foi eleito o charuto número um da Cigara Aficionada em 2020, nessa lista que saiu há duas semanas atrás. eu olhei e falei, que curioso, comentei com o vendedor, ah, você ainda tem, na bitola certa, que é a bitola robusta, certa, que eu quero dizer, na bitola que foi eleita o charuto do ano, tá, e é o segundo do Ernesto Pérez Carrillo em dois ou três anos, dois ou três anos atrás ele ganhou também com o Encore, agora, ele tem esse o Pledge. aí eu olhei todos lá, escolhi uns dois ou três, aí falei, bom, então aqui eu vou comprar o charuto, vou me deixar levar pela lista do Cigarro Aficionado. Comprei um do Pledge, tinham dois, achavam que eles estavam vendendo apenas um por pessoa, não vendem mais, só vendem um por pessoa, tinham lá, acho que dois ou três unidades, peguei uma unidade, comprei, tô com ela aqui, e me senti caindo na armadilha da Cigarro Aficionado, mas não resisti ao fato de comprar. Só que tem uma coisa, eu não vou cair nessa armadilha sozinho, tá? Vou levar vocês comigo, o review da semana que vem vai ser o review do The Pledge do Ernesto Pérez Carrillo, que de novo a gente tá falando dele, que é uma legenda, um cara super famoso e tudo mais, que é o que supervisionou a criação do Gatekeeper aqui, que nós estamos fumando hoje. E é, semana que vem nós vamos fumar esse charuto então. Eu espero vocês lá também, vamos ver qual que é a do charuto número 1 de 2020. Os dois irmãos, Alec e Bradley, eles viram na figura do Ernesto Pérez Carrillo um guardião das possibilidades que eles, porventura, teriam como blenders. daí o nome desse charuto, é uma homenagem que eles fizeram para o mentor deles, tá? Eles, porque o Gatekeeper quer dizer o guardião do portal e assim que eles viam o Ernesto Pérez Carrillo, a pessoa que estava ali abrindo uma porta para eles entrarem no mercado de uma forma mais sólida e com um blend que realmente fosse algo notável pela indústria de charutos. eu acho que atingiram um objetivo. Esse blend realmente é um blend muito interessante, um blend que traz uma qualidade em todos os sentidos indiscutível. Além de fazer esses três charutos que eu mencionei dentro da Alec e Bradley, eles fizeram uma edição especial em conjunto com uma publicação sobre charutos que tem aqui nos Estados Unidos e esse blend foi vendido em uma única loja. Era uma edição limitada, pouquíssimos charutos, se esgotou rapidamente e eu acredito que não vai voltar a ser feita novamente. Não se consegue comprar mais. Eu não vejo nem no mercado paralelo, mercado secundário de charutos. O nome também vai para o lado oriental, é chamado de Uru Doshi, era chamado, Uru Doshi. Foi um enorme sucesso e ajudou a consolidar ainda mais a ideia que ou o pai ou os irmãos tiveram de lançar uma outra empresa e aí já com uma um conceito um pouco diferente da Alec Bradley que nos outros dois vídeos que eu fiz sobre o charutos da Alec Bradley eu falo um pouco da origem do Alan Rubin, de onde ele veio, a proposta dele. A proposta dos irmãos é bem diferente. Estão mais ali voltados para uma tendência do mercado americano hoje em dia que é o charuto e o boutique cigarro. Então eles estão indo bem nessa trilha e com esse blend aqui certamente eles têm o que eles têm um espaço para eles dentro do boutique cigarro, do conceito de boutique cigarro. Vamos ver o que vem pela frente com os blends mais como esse aqui, os blends que vão ser de produção contínua vamos ver o que eles vão trazer. E de repente a gente até faz review também de outros blends deles, dos outros dois blends que a gente não fez que infelizmente esse Uru Dorsche não vai ser possível fazer. Em termos de sabor aqui já dentro do terceiro terço houve um recrudescimento daquela do peso dos sabores, a especiaria voltou, a madeira e o café continuam bem tensos absolutamente nada de doçura tendendo um pouco para o amargo mas nada que incomode nada muito amargo é mais o tostado do café da madeira aquela oleosidade dá um peso muito forte com um pouquinho de especiaria então voltou a ser um pouco mais agressivo do que ele ficou ali do meio do charuto até o início do terceiro terço tendo até um pouco para o lado do couro de uma coisa mais leve o salgado também no finish agora é mais evidente e me faz salivar muito o que é muito agradável você fumar um charuto e não ficar com a boca seca então é definitivamente um blend que vale a pena se você gosta de charutos full body com esse perfil de sabor não doce que não tem nada a ver com o maduro nada disso é um perfil tão pesado como os maduros tradicionais mas sem aquela doçura dos maduros é bem interessante então é isso aí que eu tinha para dizer sobre o Gatekeeper e sobre o Alec N. Bradley espero que vocês tenham gostado espero que assinem o canal compartilhem nas suas mídias sociais deem um like no vídeo que isso tudo ajuda o canal a atingir mais pessoas eu espero vocês a semana que vem com o review do número 1 da Cigara Ficcionário vamos ver que armadilha que nós caímos ou não às vezes nós vamos fumar um charuto tão bom quanto esse tão bom quanto outros charutos que a gente já fumou juntos até lá fumem bem tchau